Música Ministro, diante desse crescimento de 6% no custeio, é possível fazer esse corte na base dos 15 bilhões que está sendo avaliado? O nosso pessoal está preparando, inclusive, informações a respeito disso. O nosso custeio, a nossa folha de pagamento está sob controle, a previdência é sob controle, que são os grandes gastos do governo federal. E as despesas de custeio administrativo também não têm crescido. Você tem uma ideia de áreas de passagens, o ano passado foi menor que 2010. O que mostra bem a preocupação do governo em conter gastos de custeio, mas temos alguns gastos de custeio que são finalísticos. Na área de educação, na área de saúde, lembrar que Bolsa Família, do ponto de vista orçamentário, é um custeio. Para mim é investimento, mas do ponto de vista da natureza orçamentária é custeio. Então a gente precisa separar o joio do trigo para combater, sim, o mau custeio, mas valorizar aquele que leva a prestação de serviços à população. A senhora, se a sua previdência, há alguma possibilidade do governo negociar esse ano as reivindicações dos aposentados? Quais reivindicações? Fim do fator, a desaposentação, reajuste acima da inflação? Reajuste acima da inflação, acho que eles já têm garantido por lei a reposição da inflação. O que nos parece, a maior parte dos trabalhadores tem que lutar por isso, então acho que já é uma vantagem que os aposentados têm. As outras questões estão no Congresso, estamos dialogando com isso, é uma das questões que eu acredito que esteja na pauta durante o próximo semestre. O governo não recebeu eles para negociar ainda, isso pode acontecer esse ano? Há alguma chance de se acontecer? Olha, o governo senta sempre para conversar com todos os setores, tanto através do ministro Gilberto Carvalho, que é o responsável geral pelas interlocuções do governo e pelos demais ministros. A última pergunta, gente. Já foi definida alguma coisa? Como é que vai ser feita a divisão? Na semana passada. Então, nós recebemos de segunda a quarta da semana passada os oito estados que têm as maiores regiões metropolitanas do país, eles apresentaram algumas demandas, nós solicitamos algumas informações adicionais para que possamos fazer uma definição de quais empreendimentos poderão ser selecionados. Sabendo que, por serem muito complexos, uma parte desses empreendimentos tem condição de começar num prazo mais curto e outros que dependem de execução de projetos, que são projetos estruturantes, especialmente os sobre trilhos, que se selecionados ainda terão um tempo até começarem a ser executados. Legenda Adriana Zanotto